Os campos eletromagnéticos, onde nós unimos o campo elétrico, onde a gente verifica a influência deles sobre as estruturas vivas e depois o magnético. A maioria dos equipamentos que nós utilizamos, eles funcionam numa frequência baixa da rede e depois eles vibram numa alta frequência, afetando então o funcionamento normal de células. Uma pesquisadora do Canadá fez um trabalho interessante. Ela pegou um pedacinho de sangue e colocou dentro de um microscópio e fez uma análise histológica. Ela notou então que quando ficamos pelo menos 10 minutos em contato diário com o celular ou 70 minutos, 1 hora e 10 na frente, por exemplo, de um computador, estas células que eram sanguíneas totalmente rosadas, redondas e livres, elas então tinham como função carregar o oxigênio. E depois da exposição eletromagnética, elas entram em aglutinação, elas se aderem formando roulos. E o quadro clínico é bem característico. E aí Abertura